Fala galera, aqui é o Deben fazendo mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre esse jogo aqui galera, que é o A3 Steel Alive. Galera, ele é um MMORPG, estilo Mirfo, e ele já está na sua versão beta galera. Você pode fazer o pré-registro, olha só, você pode fazer aqui o pré-registro pra quando for a atualização desses eventos aqui, você pode estar ganhando recompensas, beleza? Pra fazer o pré-registro você vem aqui no site mesmo, o site é o A3global.netmarble.netmarble.netmarble é uma empresa muito gigantesca, muito grande, criadora desse jogo. Você pode jogar ele pelo seu celular, seja pelo Google Play ou seja pela loja de aplicativos da Apple, né galera? Você coloca o seu e-mail e faz o seu pré-registro. A versão beta dele você já pode estar baixando na Play Store do seu celular, ou se for jogar no computador, você pode estar baixando no emulador. Eu não aconselho muito galera, você jogar ele no emulador, porque tem empresas, tem jogos que não aceitam você jogar pelo emulador. Tem empresas que vê você jogando pelo emulador, ela vai banir sua conta. Eu não sei se é a questão do A3 Steel Alive, não sei se ele é assim, não sei se ele aceita jogar pelo emulador, mas tem uma forma de você jogar no PC galera, se você quiser. Você vem aqui no GoToIntelium, quer dizer GoToInetrium, ele vai abrir com uma nova página falando sobre a Inetrium. Daí galera, você clica aqui em baixar e aqui vai aparecer as opções. A opção do celular, né? E aqui tem a versão para PC. Você clica aqui e está aqui a página da versão beta para PC galera. Clica em baixar agora e pronto, aqui você vai salvar o arquivo. Depois que você baixar, você vai instalar e depois que instalar, você vai vincular o e-mail que você cadastrou quando você fez a conta no celular. E assim você consegue jogar pelo PC, beleza galera? Porque no final das contas, o que é essa Inetrium, né galera? Vamos ver o seguinte. Não tem o Dark Steel do Mifor? Você vai minerar esse aqui, esse minério de Inetrium. É como se fosse o Dark Steel do Mifor. Você minera ele na masmorra. Depois de você minerar, você pode trocar ele por Inetrium. No caso, o Inetrium seria como se fosse o Draco. O Inetrium, você joga para a carteira da Marblex Wallet. Essa carteira aqui, você vai ter que baixar essa carteira no caso, né? Daqui você pode trocar por criptomoedas. Aliás, eles ainda não listaram aqui quais são as criptomoedas que você pode trocar. E isso vai vir em atualizações futuras. Hoje, o que você pode estar fazendo no jogo é upar o seu personagem. Não sei se você já pode minerar na masmorra, que eu acho que vai vir na atualização para você minerar na masmorra. O jogo é novo, foi lançado agora, né? Então, em breve aqui teremos os preços. Refine câmbio. Refinar e trocar. A taxa de câmbio de Inetrium é definida pelo volume de troca de minério de Inetrium. O jogo, galera, é bastante parecido com o Mifor. Sendo que ele tem algumas características que eu já achei bastante mais interessantes, né? E o que você vai fazer nesse jogo, galera? Você vai jogar um MMORPG, upar seu personagem. Deixar ali forte e tal. Jogar partidas em PVP para você obter recompensas, né? Você vai coletar minério de Inetrium e trocar por Inetrium. Que no futuro você poderá trocar por Inetrium por criptomoedas externas, né? A ideia do jogo é que você vai poder trocar esse Inetrium por vários criptomoedas. Não é uma criptomoeda específica, né? Pode ser por várias criptomoedas. Isso é bem interessante. Aqui é o minério de Inetrium. Que ele pode ser usado para você melhorar o personagem. Ou trocar por criptomoedas, né? Você faz aqui a troca por Inetrium. E o Inetrium pelas criptomoedas. Que vai vir em atualizações futuras, beleza, galera? Você já pode estar baixando o jogo. Já pode estar jogando. Já pode estar upando o seu personagem. E aí, quando vier a atualização para você estar ganhando mais minério de Inetrium. Você já tem meio caminho andado para você conseguir as conquistas. E farmar mais minérios, né, galera? Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se inscreve no canal. E nos vemos no próximo vídeo. Falou!